Olá! Hoje eu estou trazendo para vocês essa linda blusinha de alcinha e laço, tá? É uma blusinha bem simples também e ficou linda com essa saia que nós fizemos na semana passada, a saia Evaze. Olha aqui para vocês verem como ficou linda. Bem, então nós vamos fazer essa blusinha de alça, né, com laço na frente e eu já estou aqui com a minha base copiada, essa parte eu acho que todos já sabem, né, quem não sabe vai olhar os vídeos anteriores porque é muito fácil, muito prático, você pega a base objetiva, né, e copia ela. No caso aqui eu não copiei as pences, nem nas pences de cintura eu não copiei, porque vai ser uma blusinha mais solta e então eu copiei ela até linha de quadris e eu não vou fazer até linha de quadris, mas essa marca é a orientação nossa, tanto essa marca dessa linha aqui, que é a linha de seio a seio, que eu coloco a mesma atrás, esse mesmo tamanho, ela serve de orientação para a gente, para tudo que a gente vai fazer, né, linha de cintura, linha de quadris e essa linha de seio a seio, que eu coloco a mesma medida frente e costas. Ela é a nossa orientação, tá? Então eu copiei as linhas, copiei a pence da frente, que a pence ela vai ter, que a gente só vai inclinar ela um pouco, né, e aí as pessoas falam assim, você vai fazer uma blusa de alcinha, para que você copiou a base toda? Porque, como eu estou dizendo, elas são a nossa orientação, todas as linhas são a nossa orientação, né? Aqui é a orientação da cava, para o tamanho da alça eu vou precisar ali dessa medida aqui, então a nossa orientação é essa, tá? Então é muito fácil essa blusinha de alcinha. O que nós vamos fazer? Na parte da frente, eu vou trabalhar com a parte da frente primeiro, vou deixar essa aqui para cá. na parte da frente, nós vamos inclinar a pence, vamos fazer aqui o decotezinho, né, tirar essa parte, não vamos fazer pence de cintura e vamos soltar um pouquinho aqui na lateral, tá? Então primeiro eu vou inclinar a pence. Para inclinar a pence, eu vou fazer o seguinte, nessa parte aqui ó, eu não vou mexer, essa aqui é o vértice da pence, tá? Eu não vou mexer aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, para quando eu vou fazer uma pence costurada, eu coloco ela 3 cm distante aqui do vértice, porque senão ela fica uma pence muito grande, tá? Então eu vou pegar, vou colocar aqui, eu vou inclinar ela 4 cm, tá? 4 cm. Então eu marco aqui 4 cm e passo um traço. Eu vejo a medida dela, que é 4 e meio, coloco 4 e meio aqui. Você pode inclinar o tanto que você quiser, gente, eu tenho que inclinar a minha bastante, mas se você quiser inclinar a sua menos, aí fica a seu critério, você vai fazer a mesma coisa, se você quiser inclinar só 2 cm, você marca 2 cm, depois você marca o tamanho dela, tá? Eu tô pegando ela daqui e transferindo ela para cá. Então agora, em vez de eu vir com ela até aqui, eu vou marcar os 3 cm, né, que eu quero de distância, olha, vou colocar 2 e meio só, porque como é um tamanho pequeno, senão vai ficar uma pinça muito pequenininha. Olha, marquei aqui 2 e meio, um tamanho maior, você pode deixar 3, tá? E vou refazer a pence. Tá vendo que a inclinação dela vai vir até aqui? A mesma coisa? Só que ela vai ficar mais curtinha, vai ficar só até aqui, vai fazer o efeito dela mesma coisa, e não vai ficar tão grande. Depois que eu fiz isso, eu tenho que fechar ela, porque aqui na lateral vai dar diferença, tá? Então olha só o que eu vou fazer. Como eu ensinei para vocês, né, você dobra uma parte da pence, vem com ela até aqui. E aqui eu vou colocar um durex. Olha só o que que aconteceu. Olha o que que aconteceu com a lateral. Ela ficou toda estranha, né? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua. Olha, ela fica assim mesmo, viu gente? Você não pode esborrachar ela aqui sim, apertar aqui para ela fazer nesse aqui. É o busto, tá formando um busto. Então eu vou trabalhar com ela, acertar a lateral, com ela nessa posição assim, olha, tá? Aqui vai ficar levantado. Olha, tá vendo que aqui tá levantado? Se eu apertar aqui, eu vou achatar a minha pence toda e não vou conseguir fazer a lateral direita aqui. Então olha, eu venho aqui, marco aqui em cima, tá vendo? Que aqui em cima continua e aqui embaixo continua. E eu venho e faço isso, olha. Então a minha lateral agora é essa. Tirou um pouquinho aqui e aumentou aqui, tá vendo? Bem, mas como eu vou tirar um pouquinho do acinturado, eu já vou vir aqui, ó. Aqui você vai tirar o tanto que você quiser. Se você deixar ela acinturada, você tem que colocar um zíper, tá? Porque ela não vai passar, se tiver acinturada, ela não vai passar sem zíper. Não vai passar pelo busto, né? Olha, então aqui eu tô aumentando um pouquinho. Aumentei menos de um centímetro. Tá vendo? Tirei esse arredondado aqui, ó, da cintura, tá? Um pouco. E aqui no comprimento, eu vou deixar ela 10 centímetros abaixo da cintura. Você vai colocar o tanto que você quiser aí. 10 não, vou colocar 12. Tô achando 10 pequenos. Vou colocar 12 centímetros abaixo da cintura. Pronto. Então, a pincel já tá pronta, né? Eu vou deixar aqui, eu vou cortar ela desse jeito aqui. Só que eu já vou acrescentar a costura, tá? Pra gente não ter que colar papel depois aqui no meio do tecido dobrado. Aqui é o fio. Aqui eu vou acrescentar a barra, aqui eu vou acrescentar a costura, né? Já vou acrescentar a costura aqui, pra poder eu cortar e desfazer isso aqui. Se você quiser terminar o seu primeiro, é só porque eu gosto de aproveitar o papel aqui, pra não ter que ficar emendando, né? Tudo que a gente pode fazer pra agilizar, como muitos têm dito aí nos comentários, né? Que eu sou prática e objetiva. Eu gosto de ser mesmo, porque eu acho que ninguém tá por conta de ficar perdendo tempo com as coisas não, né? Então, eu tenho que lembrar que a minha linha aqui é a linha vermelha, que eu aumentei, né? Gente, aqui, esse jeito que eu tô colocando a costura, aqui ficou um pouquinho rabiscado, porque eu esqueci que aqui era vermelho. Eu coloco a costura com a minha régua, porque eu já acostumei, tá? Mas vocês podem colocar com a sua fita, olha só, tá vendo? Vocês vão marcando um centímetro, tá? E aumentando aqui, tá? Então, já vou cortar a minha aqui. Pronto, agora já posso soltar, tá vendo? Já fiz, transferi a pinça pra cá e aumentei a costura. A lateral aqui já tá com costura, as outras partes não. Tem que lembrar, por isso que eu troco de canetinha, né? Pra não esquecer. Agora eu vou tirar aqui. A lateral tá pronta. Agora eu vou fazer essa parte aqui, tá? Da onde vai ficar a alcinha, né? O decote. O que que eu vou fazer aqui? Essa linha aqui vai servir de orientação pra mim, que é onde vai ficar a alça. Tá vendo que essa linha é importante? Tem gente que fica achando que os meus nomes têm linha demais, mas não é. Essa é a orientação nossa pra gente saber onde que vai estar cada coisa. Então, essa linha aqui, eu sei que a alça vai vir aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou fazer o decotinho aqui, né? De jeito que aqui vai ficar a parte mais alta. No caso da minha, que tem duas alcinhas, eu não vou fazer reto. Se você quiser fazer reto, colocar uma alcinha só, sabe? Aquele biquinho assim? Mas a minha, eu vou dar um pouquinho de arredondado nela aqui, porque a minha vai ter duas alcinhas, tá? Então, aqui no caso, pra você saber a linha de cava, você pode usar o esquadro. Como que eu uso o esquadro? Você vai vir e colocar essa parte reta dele aqui, ó. Muita gente não sabe usar o esquadro. Você vai colocar a parte reta dele aqui, tá? E essa outra parte tem que estar no mesmo nível da... Olha aqui. No mesmo nível da cava. Esse aqui a gente tem uma noção de decote, tá? Olha, aqui tá reto. E a outra parte tá encostando aqui. Então, quer dizer que aqui é a minha linha de cava, tá? É a noção pra gente, pro decote não ficar muito baixo. Se você passar o decote daqui, ele já tá muito baixo. Então, nesse caso, como ele tem um biquinho subindo assim, eu posso até descer daqui se eu quiser. Mas eu vou pegar daqui, vou até aqui e vou voltar pra cava, tá? Porque aqui a gente não pode mexer. Então, se você não sabe usar o esquadro, você faz o seguinte. Você dobra o seu bote, tá? Você faz assim com ele, ó. Dobre ele aqui. De forma aqui. Olha só. Aqui continua reto. Tá vendo que aqui tá a mesma linha do de baixo? Aqui continua reto. E a linha vem daqui até aqui. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então, marquei que aqui é a linha do decote. Eu vou riscar primeiro com o lápis pra não ter perigo de errar. Então, eu vou colocar aqui. Pra cima dessa linha de cava, eu vou colocar 5 centímetros, tá? Que aí vai ser o tanto que o meu molde vai ficar pra cima, que é onde vai começar a alcinha. E eu vou colocar aqui 2 centímetros pra alcinha. E só que aqui eu não vou deixar reto porque ela tem um detalhe. Agora eu vou ligar daqui até aqui, tá? Ó. Depois eu vou ligar daqui até ali, ó. Eu gosto de ligar, fazer de lápis, depois eu ponho a curva ou então eu faço, termino de fazer mais arredondado. Porque você pode usar uma curva. Se você não tiver habilidade pra fazer com a mão livre, né? Assim como eu tô fazendo, você pode utilizar a curva, tá? Então, aqui vai ficar um detalhe, né? Que tem na blusa. E aqui vai ficar o laço. Então, essa inclinação minha, eu vou deixá-la assim, tá? Bem, então, agora aqui é acrescentar a costura, né? E acrescentar a barra. E o nosso molde já tá pronto. Eu não vou cortar agora também porque eu preciso de ver o tamanho da alça. Eu vou medir esse tamanho mais o tamanho que vai sobrar lá das nossas costas, tá? Então, eu vou só acrescentar a costura aqui porque depois a gente já vem com a medida da alça, tá? E a gente vai fazer o detalhe. Pronto, então. Já acrescentei a costura aqui. Vou acrescentar a barra. Eu vou acrescentar um centímetro pra barrinha pé de máquina, tá? Pronto, aqui tá pronto o meu molde, a parte da frente. Só falta fazer o detalhe, tá? Mas pra fazer o detalhe eu tenho que cortar e pra cortar eu tenho que medir aqui. Então, eu vou deixar aqui e vou trabalhar a parte das costas. Na parte das costas, eu vou fazer a mesma coisa com o esquadro, né? Vou marcar aqui a linha de cava, que é onde que vai emendar com aquela lá. E vou marcar o mesmo tanto que eu marquei pra barra. Olha, eu posso até vir com essa aqui, ó. Aqui a linha de cintura. Aqui é onde eu marquei com a barra, não é? Então, já marco aqui, olha. Tanto que é fácil. E já passo a minha régua. Então, aqui é a minha linha de cava. Eu vou descobrir minha linha de cava. Olha, coloquei o esquadro aqui. Como eu disse, você pode também dobrar o seu molde, né? Olha, encostar a linha ali. Olha, linha com linha. Essa linha com aquela linha do outro lado, olha. Linha de cava, viu? Só que é o seguinte, blusinha de alcinha. Descobri minha linha de cava, né? Blusinha de alcinha, geralmente, a gente não coloca aqui reto, não. Porque senão, ela fica sobrando pano aqui, fazendo isso aqui, ó. Na hora que veste, fica sobrando pano aqui. Eu desço aqui uns dois centímetros, tá? Pra ele ficar mais curvazinha assim, ó. Eu desço dois centímetros. E venho com a curva. E faço aqui, ó. Certo? Então, minha linha vai ser essa. Essa aqui, não. Agora, eu vou acrescentar a costura aqui, certo? E na lateral. Você pode acrescentar a costura depois que você terminou o molde todo. Não tem problema, tá? Eu tô acrescentando aqui só pra gente já medir, né? A parte que precisa ali, tá? Olha aqui, eu preciso de acrescentar pra juntar com a frente, né? Aqui eu vou acrescentar depois. Aqui já tá, né? Com costura que eu já medi. Então, eu vou cortar. Vou começar a cortar aqui, ó. Aqui a barra. A barra que já tá pronta. Agora, eu vou medir aqui, daqui até aqui. E daqui até aqui pra ver o tamanho da minha alça. Essa alça, ela pode dar uma diferencinha, tá? Porque, principalmente, se a gente fizer no viés. Bom, até aqui tá dando 14, né? Que eu vou medir até aqui, 14. E até aqui tá dando... O total da alça, 38. Então, eu vou anotar aqui, ó. 30 e 8. Aqui eu vou tirar um pouquinho também. Lembra que a gente... Tirou esse cinturado da parte da frente? Então, na parte das costas, eu vou fazer a mesma coisa. E já vou colocar a costura aqui, ó. Já vamos agilizando. Vou colocar a costura aqui. Costura aqui no quadril. E vou ligar já tirando esse cinturado aqui, ó. Aqui tá bastante cinturado, tá vendo? Eu vou marcar aqui 1 centímetro pra aumentar na cintura. E mais 1 centímetro de costura, tá? Por que eu tô marcando 2? Porque eu não quero ela cinturada, viu? Aqui eu tirei igualzinho, tirei na frente, ó. Lembra que eu tirei na frente o cinturado dela 1 centímetro? Aqui eu tô tirando 1 centímetro e mais a costura, tá? Aqui eu posso soltar mais um pouquinho. Porque não tinha dado 1 centímetro aqui, viu gente, ó. Trabalhar de canetinha, acaba que a gente faz muito rabisco. Eu faço molde só de lápis. Eu faço de canetinha aqui, pra vocês enxergarem bem, né? Mas eu faço molde de lápis pra ficar apagando 2 centímetros de alça. Bem, então aqui já tá tudo pronto. Eu vou recortar a parte das costas. Deixa eu falar outra coisa com vocês. Tá vendo que aqui ficou bem maiorzinho? Isso aqui vocês podem deixar desse jeito mesmo. E na hora que experimentar, talvez vai ter que entrar um pouquinho aqui no peito. Ou então vocês já podem tirar um pouquinho aqui, tá? Eu prefiro tirar depois, na hora da prova, tá? Isso aqui que eu tô falando, ó. Tá vendo que é um pouquinho aqui? Porque como é uma blusa de alcinha, talvez a gente vai ter que ajustar aqui atrás um pouquinho. Mas eu prefiro fazer isso na hora da prova, tá? Então vamos cortar. A parte das costas já tá pronta. Aqui atrás eu vou colocar um viezinho. Aqui atrás eu vou colocar um viezinho virado pra dentro. E aqui eu vou colocar uma limpeza, porque tem um detalhe na frente e esse detalhe vai cobrir a limpeza. Então eu posso pespontar ela por baixo. E não vai ficar grosso. Agora eu vou cortar aqui. Aqui. Aqui também tecido dobrado. Acosta. Uma vez tecido. Uma vez tecido, no tecido dobrado, né? Se você, às vezes, tá aproveitando retalho, alguma coisa, quer colocar uma costura aqui, tudo bem também. Mas aí tem que aumentar a costura. Aqui é frente. Uma vez tecido também, no tecido dobrado. Tá? Então agora nós vamos fazer o detalhe que tem aqui na frente, tá? Olha, então pro detalhe do laço, nós vamos pegar a blusinha, vamos colocar ela aqui e vamos fazer esse contorno. Vamos primeiro marcar aqui, ó, no molde o tanto que a gente quer o detalhe. Eu vou colocar ele com... Vou colocar ele com 7 centímetros, pronto. Só que a gente tem que contar que aqui tá com costura, né? Olha, aqui tá com costura. Então eu vou contar só daqui pra baixo, ó, tá? Eu vou colocar ele com 7 centímetros. Deixa eu pensar aqui. 8. Colocar ele com 8 centímetros, pronto. Tá? Então eu venho marcando aqui, ó. 8. 8. A nossa pinça não tá aqui mais, né, ó. Então meu detalhe vai ser daqui, ó. Aqui. Aqui. Ele vai ficar preso até aqui e daqui pra cá ele vai ter um laço, tá? Então 8 centímetros. Aqui eu vou tirar um pouco disso aqui, ó. Desse... Depois eu vou arredondar ele um pouco mais aqui, tá? Tá? Bem, agora eu vou prender aqui. Agora primeiro eu vou prender aqui com... Com o alfinete. E vou fazer essa parte aqui, tá? Ó, toda até aqui na lateral. Porque o detalhe vai prender na lateral. E não esquecer que ele já tá com costura aqui, viu, gente? Esse papel é muito fininho, ele não firma. Mas eu gosto de fazer com ele porque ele é branco. E aí vocês enxergam melhor. Eu vou fazer aqui agora, ó. Essa parte de cima eu fiz. Aqui eu vou tirar isso daqui. Porque a nossa linha é aqui, ó. Linha de meio. Aqui que é o meio do nosso molde, ó. Então agora eu venho... E risco aqui que eu sei que aqui vai ser onde eu vou dar um pique no meu molde, né? No molde dessa partezinha de cima. Que eu vou encaixar ele até aqui. E depois eu venho... Eu venho... Essa parte solta, né? E vai ficar pra dar o laço, tá? Então aqui agora pra fazer essa parte aqui, ó. Do detalhezinho, né? Que a gente vai pegar. Eu vou colocar o carbono. Estou colocando aqui o carbono de tecido, como eu sempre digo, né? Porque ele não... Ele não... Mancha a roupa. Se você se encostar na roupa, ele não mancha. O outro mancha, tá? Olha. Já saiu aqui. Então aqui já tá o meu detalhe. Agora eu vou ver o tamanho que eu vou fazer o laço. O laço, ele cai quase até aqui embaixo, ó. Então eu vou colocar ele sobrando aqui. Ele cai mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar ele com 25. Eu vou aumentar 25 centímetros pra cá, tá? Tirar aqui. Olha que já tá a linha do nosso detalhe. Aqui vai ser a alcinha, né? Aqui vai ser a alcinha. E agora aqui os 25 centímetros. Olha o que eu vou fazer. Na minha régua tem esquadro, né? Então eu coloquei isso aqui na linha. E vou fazer o detalhe. Você pode também fazer ele mais caidinho assim, ó. Eu acho até que vai ser melhor. Porque se ele ficar muito reto aqui, ele vai ficar um pouco estranho. E assim, ele vai ficar meio enviesado. E vai dar um caimento melhor, tá? Aqui sim fica, né? Certinho na blusa. E daqui pra baixo ele vai ficar, olha. Bem mais... Um pouquinho enviesado. Eu acho que vai ficar melhor. Aí eu vou marcar a mesma medida aqui, ó. Que deu 9,5. Vou marcar aqui 9,5. E vou... Passar aqui. Agora eu vou marcar os 25 centímetros que eu falei. 25, eu tô achando até pequeno. Eu prefiro colocar maior, vou colocar 30, que ainda vai dar o laço e cair. Vou colocar 30. Se depois eu achar que ele tá grande, eu tiro. É melhor do que ele ficar pequeno. Eu sempre trabalho dessa forma, tá, gente? Não tem como você olhar um modelo e já saber que tanto que você vai fazer, que tanto que você vai aumentar, a não ser que você esteja com a peça na mão pra poder fazer igualzinho, né? E medir. Mas assim, você olhar um modelo na revista, na internet e saber que tanto que você vai tirar, isso daí não tem como não. Você faz um cálculo, né? Mas se você colocar mais um pouquinho e depois, se for preciso, você tira. É melhor do que se ficar pequeno e não ter jeito de aumentar. Então eu coloquei 30 centímetros aqui. E coloquei essa parte aqui um pouquinho inclinada, né? Pra poder dar certo, ficar igual tá na foto que eu vi. Então aqui, agora eu vou recortar essa parte, né? E esse aqui vai ficar sendo detalhe. Esse detalhe aqui a gente vai cortar ele quatro vezes. Esse aqui é o fio. Quatro vezes tecido. Esse eu não vou entretelar por causa do laço, né? Que o laço vai cair e vai ficar ele mais molinho. Eu já vou aproveitar esse pedacinho de papel aqui, ó. E vou fazer a limpeza. E eu gosto de fazer molde de tudo que eu vou fazer, gente. Eu não gosto de ficar colocando as coisas no papel lá, no tecido e cortando de qualquer jeito, não. Tem mais risco de dar errado. Ainda vou fazer a limpeza. A limpeza eu vou fazer ela mais fininha, pra ela ficar rebatida por baixo do laço. Desse detalhe aqui, ó. Aqui já tá com costura, lembra, né? Que no molde nosso já tá com costura? Então eu tenho que contar isso. Eu vou fazer ela com seis centímetros, porque depois ela vai ficar com cinco. A gente overloca aqui, ela fica com cinco, fica menor do que esse aqui, tá? Ó, seis centímetros. Eu gosto de escrever aqui também, ó, pra não misturar esse lado com esse. Agora, a alça, eu não vou fazer molde, porque ela, nós vimos ali que ela vai ser 38 centímetros, eu vou fazer ela no viés, né? Então eu vou cortar o viés depois de pronto, na hora que eu tiver na máquina, que eu vou medir. Isso daí também é ótimo você colocar um regulador, porque aí não precisa de você medir, né? Tanto, você coloca um pouquinho maior e serve pra mais gente, se você estiver vendendo principalmente, né? Porque tem gente de todo tamanho. Então, às vezes, serve a alça, fique pequena ou grande com regulador. Se você estiver fazendo pra vender, é muito melhor, tá? Então, aqui agora eu vou cortar, né? O molde e nós vamos cortar no tecido e costurar, tá bom? Ó, agora aqui é só cortar, essa parte é só cortar também. Aqui é a limpeza, eu vou escrever aqui. Na parte das costas não tem... Na parte das costas não tem limpeza, nós vamos colocar um viésinho, né? E eu vou cortar essa outra parte aqui, a parte das costas já tá pronta e tá pronto o nosso molde, tá? Agora nós vamos, na próxima aula, nós vamos cortar e costurar. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!